Fala vetores do canal daqui para frente tudo bem com vocês nós estamos indo agora a pedido de uma escrita mostrar o bairro primeiro de maio e aproveitando também a gente vai estar mostrando o parque Ibirapuera o parque Ibirapuera é um bairro novo já o primeiro de maio já que é um bairro um pouco antigo são bairros que tem uma localidade de onde separa praticamente o centro ali para outros outros bairros da cidade eu vou estar mostrando para você nós estamos indo agora a pedido de uma escrita mostrar para você o bairro primeiro de maio também conjunto 28 e também esses bairros novos que tem por aqui como você pode ver aqui já faz já é o início né do desse bairro e também tem vários bairros pequeno conjunto praticamente começa aqui ó tem um todo entendimento que seja esse mas eu acho que é aqui como a pessoa pediu espero que ela assista esse vídeo e comente aí ou alguém que mora aqui no bairro ou que já morou aqui no bairro primeiro de maio mostra aqui é para as pessoas eu vou estar mostrando um pouco para você também o novo acesso que esse bairro ganhou vai lá para o aqui pirapuera vou estar mostrando até onde ele vai só para você ver como esse bairro cresceu cidade inteiro né já tem acesso já para outros bairros aqui praticamente foi criado um essa esse bairro através dessa avenida que nós estamos andando aqui ó para poder ligar a esse bairro aqui de uma arama né ao centro aí foram criando aqui essas casas tinha poucas casas quando eu cheguei aqui tem vários outros bairros pequenos bairros pequenos aqui que eu não sei nominar o nome para mim tudo é primeiro de maio tudo é primeiro de maio né mas não é mas quem souber pode tá falando aí nos comentários ok então aqui é um é conhecido como primeiro de maio esse bairro aqui tem tanto para a esquerda como para a direita tem vários vários várias ruas é várias ruas que dá acesso né é aqui para o bairro mas aqui tô mostrando a principal aqui é um bairro vamos dizer assim mais simples e na cidade de uma arama com casas mais de uma conta até 600 reais 500 reais que eu já ouvi falar que tem aluguéis e aqui é de onde a gente veio e para cá tudo tudo aqui tem bairro primeiro de maio tá aqui indo para cá também tem a parte da prefeitura 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 tá tá aqui não a prefeitura né mas a parte de organização desse depósito né o onde tem as máquinas tudo tá por aqui para cá tem outro bairro ó tudo isso aqui é bairro tá vendo a torre ali ó deixa eu puxar aqui para ver se dá para ver também aqui tudo é bairro bom esse lado aqui é preservado aqui tem bairro e aqui não sei se dá para você ver ó tá vendo um prédio aqui ó ó bem aqui ó entra essa árvore outro já tem um prédio aqui da cidade do centro então não é tão longe é perto você pode ver ó tem ônibus da terminal também ó ó ó como você viu tem tem ônibus porque ali ó é outro bairro aquele bairro ali chamado jabuticabeira tem vários bairros ali dentro não é tão pequeno assim tem algumas fábricas também ali é com esse bairro grande a beira da rodovia aqui ó quem vai e nesse sentido aqui vai para Icaraíma é vai para o Mato Grosso né Serra dos Dourados Oi e aqui também você segue indo para a Maria Helena Maringá lugar e eu vou tá mostrando para você mais um pouco aqui ó e esse aqui é o bairro primeiro de Maio mostrando para você a pedido de uma escrita e olha só esse bairro aqui é um bairro já antigo aqui na cidade é um bairro que tem crescido muito aqui tem muitas casas populares é um braço é baixo preço de aluguel aqui tem tem casas boas o aluguel é mais em conta nesse bairro aqui por ser um bairro mais popular como você vê a esse acesso aqui é de quem vem da rodovia né em outros bairros jabuticabeira e outros outros bairros também que ficam aqui para trás mas aqui posso dar um acesso aqui para você desse bairro para um novo bairro e aqui já é o parque Pirapuera bem próximo ao primeiro de Maio o bairro é um bairro novo casas nova e não é tão longe do centro você pode ver muitas casas novas muitos lugares ainda não foram construído e alguns já tem construção avenidas largas olha aí ó tudo novo gente ó esse bairro aqui tem pouco tempo pouquíssimo tempo e olha como que já está de casa olha como essa cidade cresce para cá não existia simplesmente nada 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 olha como é que está isso aqui e você pode ver se você pode ver e pode ver para qualquer lado aqui ó lado esquerdo direito em casa para todo lado eu não vou até o final aqui já é o suficiente mostrar pra você aqui por esse lado aqui agora olha isso olha como cresce isso aqui ó Vou voltar por aqui agora, olha isso, dando volta no bairro, mas como você pode ver, é tudo, tudo novo, você vê que essas árvores que praticamente se constrói aqui o Moarama, já coloca uma árvore, ainda estão pequenas, não são tão grandes ainda, porque o bairro é novo, ainda tem alguns terrenos para vender e aqui você tem uma visão panorâmica da cidade, olha que legal, por causa de alguns lugares não dá para você ver totalmente, deixa eu só voltar um pouco aqui, olha isso, muita, muita construção, o Moarama só cresce, aqui são vários bairros novos, só para você identificar onde nós estamos, estamos entre o bairro 1º de Maio e também o Ibirapuera, praticamente aqui é conhecido como Ibirapuera, olha lá nos fundos ali, tanto de condomínio, está vendo, tudo prédio pequeno, monte de prédio pequeno, olha aí pessoal, tudo bairro novo, tudo bairro novo, olha que maravilha, olha isso, top demais, top demais, né, cidade cresce demais, 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 muita construção, para onde você olha tem construção, cidade de Moarama, cresce a cada dia, né, olha aí, para todo lado tem construção nessa cidade, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, e aqui, mostrar para você onde faz a ligação, agora já não estou mais saindo, no caso, pelo bairro 1º de Maio, aqui já é por outro bairro, aqui já fica Jardim Vitória, olha aí, 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 olha aí por cento, essa avenida aqui chama Coelho Neto, ela vai ligar a uma avenida chamada Pucarana e essa avenida Pucarana é praticamente que vai levar até o centro, é a Avenida Paraná, se você seguir reto nessa Pucarana, você vai passar pelo bosque, então é uma avenida bem top aqui da cidade e aqui terminando praticamente a Coelho Neto, a rua Coelho Neto, nós vamos entrar na Avenida Pucarana onde eu falei para vocês que vai até o centro, que é essa aqui ó, essa avenida aqui vai nos levar até o centro da cidade você vê já muda, tá vendo ó, já é uma avenida de dupla mão, olha o espaço que tem no meio essas palmas, esses coqueiros, essas palmeiras né, muito bonito, olha que lugar bonito aqui já tem muitos comércios, como você pode ver, aqui já é a Praça Chieta, muito bom de morar, morei nesse lugar, tem tudo aqui, tudo, supermercado, panificadora, farmácia, sacolão, tudo, sacolão de fruta, loja de roupa, loja de roupa, aqui tem tudo, e aqui nós estamos passando na Avenida Rio Grande do Norte aqui vai em sentido os bairros, aqui ó, segue reto aqui e vai para a prefeitura e aqui continua indo para os bosques e tudo ó. E aí